Pá-pá, pá-pá, parará-lára-lára Finalmente chegou o dia em que eu vou falar com vocês sobre uma franquia que eu gosto muito, sim, Jurassic Park Eu vou trazer pra vocês todas as novidades do novo filme Jurassic World do Minion Esse terceiro filme vai ser dirigido pelo diretor do primeiro Jurassic World, o Colin Trevorrow O segundo filme foi dirigido pelo J.I. Bayona, mas agora o Colin retoma as rédeas da franquia E vai trazer uma conclusão que promete ser muito épica Por que promete ser épico? Bom, ano passado, em 2019, foi divulgado que os três personagens principais do primeiro filme, Jurassic Park, vão retornar. O Dr. Alan Grant, a Dra. Ellie Sattler e o Ian Malcolm, interpretados pelo Sam Neill, a Laura Dern e o Jeff Goldblum, já assinaram o contrato e já estão filmando. Inclusive, o Sam Neill deu uma entrevista falando que os personagens deles não vão ser participações especiais, que vão aparecer só um pouquinho. Eles vão estar presentes na história durante o filme todo. Vale lembrar que o Jeff Goldblum já voltou com o personagem Ian Malcolm na continuação de Jurassic Park, O Mundo Perdido, e fez uma pontinha no último Jurassic World, O Reino Ameaçado. Já o Sam Neill e a Laura Dern apareceram no primeiro filme e depois retornaram em Jurassic Park 3, não aparecendo mais nessa nova fase aí de Jurassic World. Aí você deve estar se perguntando, mas e as crianças, né? Eles estiveram no primeiro filme e fizeram uma pontinha no começo do Jurassic Park, O Mundo Perdido, mas depois não apareceram mais. Olha, eles são interpretados pela Ariana Richards e pelo Joseph Mazello, e por enquanto a gente não tem confirmação de nada. Mas o Joseph Mazello postou no Twitter dele uma frase ali que deixou uma coisa no ar. Ele falou o seguinte... Acho que está na hora de voltar ao trabalho. O que vocês acham disso, gangue? Tipo, turma? Galera? Então todo mundo ficou pensando, é, voltar aos trabalhos? Galera? Tipo, tá rolando lá as filmagens, né? Confirmação e tal, então todo mundo já está especulando que ele pode sim estar de volta em Jurassic World Dominion. Lembrando também que o Chris Pratt já falou que ia ser parecido com o Vingadores Ultimato, que eles estavam trazendo toda a galera do primeiro filme de volta. O Sam Neill não deu mais nenhum detalhe, só falou que vai ter muita gritaria e que ele provavelmente não vai correr tanto quanto no primeiro filme, porque ele já está mais de idade. Mas isso é tudo que a gente sabe. Do resto do elenco original, a gente não sabe de mais nada, mas um personagem de Jurassic Park vai voltar sim, é o personagem Lewis Dodgson. Então pelo que a gente sabe, ele vai ser um dos grandes vilões dessa nova história. Só que vai mudar o ator que o interpretava. Aquele ator que fez há um tempo atrás, teve uns problemas com a justiça. Então quem vai assumir o papel dele agora é o ator Campbell Scott, que muitos devem conhecer pela série House of Cards. Personagens que voltam de Jurassic World. Do primeiro filme a gente vai ter de volta o Omar Sy e o Jake Johnson. E do segundo filme a gente vai ter a Daniela Pineda, o Dee Dee Wong e o Justin Smith. Além de uma série de novos atores que vão aparecer como novos personagens, mas que não tiveram os detalhes ainda revelados. Basta saber então se os meninos de Jurassic World vão voltar. Os dois irmãos não apareceram em O Reino Ameaçado e não tem notícias de que vão estar nessa terceira parte. Segundo o Hollywood Reporter, a história vai ser centrada sim no Owen, na Claire e na Maisie, que foram basicamente os protagonistas de Jurassic World, O Reino Ameaçado. Mas a história vai pra outros lados, não vai mais ficar tratando de dinossauros híbridos, clonagem, a utilização de dinossauros pra meios militares. E vai sim mostrar bastante dessa nova realidade dos dinossauros à solta na cidade. E vai ser uma coisa do tipo assim, pessoas comuns que não tem conhecimento científico e nem estrutura militar pra lidar com esse tipo de problema. Segundo o diretor vai ser um mundo onde um dinossauro pode correr na frente do seu carro, numa estrada assim com bastante neblina. Ou então você tá num acampamento e daqui a pouco um dinossauro vem em busca de comida. Vai ser uma relação do tipo que a gente vê pelo mundo, de interação, por exemplo, com ursos, com tubarões. Falando em novos filmes, o produtor Frank Marshall falou que esse não será o fim da série Jurassic nos cinemas, que novos filmes vão vir por aí. Uma nova era surgirá. E que os dinossauros agora estão entre nós e devem ficar por um bom tempo. Agora anota aí minha ideia, hein? Vocês estão de prova, vê aí quando o vídeo foi postado, vocês fizerem isso. A ideia foi minha. Minha! Teve a primeira trilogia Jurassic Park, agora a segunda trilogia Jurassic World, e eu acho que a terceira podia chamar Jurassic Life, mostrando a convivência dos homens com os dinossauros. A nova realidade já dessa convivência, uma coisa meio que planeta dos macacos. Não que os dinossauros fossem inteligentes, estiverem montando em cavalos, mas uma coisa no estilo daquele seriado Land of the Lost, sabe? O seriado antigo de um mundo perdido e tal. Então ia ser legal, uma nova trilogia com o nome Jurassic Life. Marca aí o que eu tô falando, hein? Se fizerem, os créditos são meus. Em março desse ano, pararam as filmagens de Jurassic World, assim como as filmagens de todos os filmes de Hollywood, as séries, foram fechadas, totalmente colocadas em stand-by por causa da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. E durante essa pandemia, o diretor Colin Trevorrow ficou em casa, editando o material que eles já tinham filmado, e os atores ficaram simplesmente esperando a hora em que pudessem retornar ao trabalho. Mas agora, com novos protocolos de segurança, as filmagens recomeçaram, o Jeff Goldblum deu alguns detalhes de que eles ficam numa espécie de uma bolha ali, uma quarentena, toda a equipe de filmagem e os atores sendo testados constantemente. O Deadline divulgou também alguns detalhes mais específicos sobre todo esse protocolo de segurança aí em relação à pandemia do coronavírus. Eles vão ser testados três vezes por semana, tipo num drive-thru de Covid. Eles têm estações de medição de temperatura e 150 estações de desinfecção. Então tem desinfetante, tem sabão, tem álcool gel, além de avisos lembrando de todo esse cuidado que eles devem ter espalhados por todos os set. E tem alguma imagem oficial? Olha, não tem nada oficial ainda, não tem pôster, não tem nada. Só coisas feitas por fãs. O que a gente tem são algumas fotos que os atores ou o diretor colocaram, tipo no Twitter, no Instagram. Uma delas, colocada pelo Colin Trevorrow, mostra um bebê dinossauro, a outra mostra o início das filmagens, a claquete, e uma outra mostra dinossauros lutando com um sabre de luz. Se você não sabe, o Colin ia ser o diretor do último Star Wars, mas ele foi demitido antes do início da produção, então eu acho que ele fez uma brincadeira com isso. E o Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, que fazem o Owen e a Claire, também de vez em quando postam alguma coisa. Mas o Chris desafiou a Bryce a mostrar algumas fotos dos hematomas que ela já tem das filmagens. E ela mostrou então o braço dela totalmente amarelo, roxo, ela realmente não está usando o dublês pelo visto. Segundo o porta-voz da Universal, as filmagens ainda devem levar mais ou menos 4 meses para serem finalizadas, e o filme continua com a sua data marcada para a estreia em 2021, especificamente dia 11 de junho. Mas e além dos filmes, o que mais que a gente tem de Jurassic a caminho? Bom, por enquanto a gente tem só uma série chamada Camp Cretachios, que é uma animação que deve chegar no Netflix ainda esse ano. Então é isso, por enquanto são essas as notícias que eu tenho de Jurassic World. Dominem qualquer novidade eu trago para vocês aqui, ou então no nosso Instagram, arroba vida pós-créditos, então fica ligado lá, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e um abraço. E eu vou trazer todas as atualizações. E eu vou trazer para vocês... E depois retornaram em Jurassic World. Moto passando, só um instantinho, já volto, já volto. Voltamos já depois dos comerciais. Recuando inclusive a... Inclusive. Que pararam todas as produções, todas as produções, todas as produções. Por aí. Bati o cotovelo, filha da... Não sei, não está rolando. Não, tchau, desisto.